E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal Hoje o dia vai ser top galera Hoje eu vou conhecer o novo carro do meu amigo E estou saindo aqui de Curitiba pra ir até Balneário Camboriú pra ver Ele falou que deixou só o cano né? Ou é só o cano ou é o difusor, isso eu também não sei Chegando lá a gente vê Então partiu! Tchau! Tchau! Gabriel tava, já deu um banho no carro e tudo mais aí, vamos ver essa nave nova dele aí, um Audi A1 Nossa, olha esse interior mano, meu caralho, tetão solar, o roncão do bicho Nervoso mano E tá aí o Gabi, e aí Gabi, tranquilo? Fala aí a configuração aí cara, do seu novo carro, sua nova conquista Então rapaziada, é isso aí, ele tá com motor original, ele tem 122 cavalos de fábrica É, ele tem 0,4 de pressão, né, turbinado Ah, ele tem acho que 20kg de torque Câmbio DSG, de 7 marchas É, então é um câmbio bem, bem esperto, bem, bem malvado E cara, carro filezinho, depois vamos dar uma volta pra você sentir o carro aí Demorou, demorou E vamos dar uma voltinha Olha essa ponteira que ele colocou aqui rapaziada Caralho, deixou o carro nervoso É isso aí, daqui a pouco vamos dar uma acelerada com ele aí e mostrar a força desse carro aí E aí E aí forte hein, audiozinho A1 aqui do Gab caralho hein pessoal, o bichão corre hein E com a bobo, smoke weed every day E com a bobo, smoke weed every day E com a bobo, smoke weed every day For the next episode, E com a bobo Nook Dog, nook Dog Na da 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 You know I'm out of it with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah You know the West Coast is back for all you suckers So put something in here Put it in here Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri